Olá, meninos e meninas aí das turmas do quinto ano, olhem só, estamos aqui prontos, não é para começarmos mais uma videoaula, para darmos continuidade a esse tempo aí tão precioso, tão importante, porque mesmo que distante, mesmo que a pró aqui do outro lado da tela, é importante porque você vai conseguir dar continuidade aos seus estudos, realizar as suas atividades, então é só prestar atenção, ter sempre material em mãos, quando precisar anotar, escrever, participar da aula, mesmo que de forma diferente, mas você consiga aí aproveitar esse tempo, tá certo? Então a pró deseja aí que todos sejam bem-vindos e que estejam aí preparados e à vontade para começarmos, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje, vamos lá? Olhem só, nossa aula agora é de linguagens, então a gente já vem de uma aula de linguagens, nós vamos continuar dentro dessa área, só que agora a gente vai estudar sobre gírias, e aí a pró traz o subtítulo de significados diferentes para as palavras. A gente já vem estudando aí em aulas anteriores de linguagem, é o sentido conotativo e denotativo das palavras, observando aí como as palavras podem variar e podem expressar ideias diferentes dos seus significados reais, dos seus significados, como aparecem nos dicionários. Agora a gente vai observar a presença das gírias e entender, não é? O que é esse tipo de linguagem, em qual contexto ele acontece, como surgem, como pode ou onde são utilizados. Você sabe aí o que são gírias? Conhece, fala, otimiza aí dentro do seu processo de comunicação alguma gíria? Pois é, vamos saber então o que é e de que forma elas são utilizadas. E aí a pró inicia falando sobre as variações linguísticas. As variações linguísticas, elas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. A gente já observou que a língua é algo vivo, é algo que vai sendo modificado, que vai se atualizando, novas palavras vão surgindo, dependendo aí das necessidades em atender o processo de comunicação do ser humano, que a gente já viu que existe aí há muitos anos e que é algo necessário para o próprio desenvolvimento social das pessoas. Quando a gente pensa em variedades linguísticas ou variações linguísticas, a gente observa aí que existem formas diferentes das palavras serem utilizadas. Nós acabamos de estudar aí sobre denotação e sobre conotação, mas existem outras variedades que são empregadas à nossa língua. Existem outras formas das palavras serem utilizadas e que permitem a estas palavras modificações, alterações, diante de diversos contextos. A Pró trouxe esse quadrinho aqui, utilizando o personagem do Chico Bento, para a gente observar o diálogo que ele tem aí com o amigo dele e perceber a linguagem utilizada por Chico Bento. Vamos observar, fazer a leitura. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera? Eu vou é ter que estudar muito, interno e formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. A gente percebe aí diversas palavras que, diante de um contexto, poderia ser considerado como escrita de forma errada, não obedecendo aí as regras da gramática, da ortografia. Mas o que a Pró que vocês observem aí é a variação linguística em decorrência do ambiente, em decorrência do local. E a gente percebe aí a influência cultural sendo um instrumento para a mudança e para a variação da língua. Então, quando a gente pensa em variações linguísticas, além dessas influências culturais, outras influências favorecem para que a língua se modifique, que ela seja diferente. Então, dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos. Aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Quando a gente observa a nossa própria língua portuguesa, a gente já percebe a influência dos povos de outras línguas e quanto isso faz com que a nossa língua portuguesa se constitua uma língua diferente da língua portuguesa falada em Portugal. A gente percebe aí como uma das maiores heranças em relação à cultura, né? E aquilo que os portugueses trouxeram para o Brasil, que a gente sempre pensa na língua, a língua portuguesa, herança dos portugueses. Mas a gente percebe aí que a nossa língua portuguesa é diferente da língua portuguesa falada em Portugal. Porque aqui a língua portuguesa já sofreu influência de outros grupos sociais, mas a gente já percebe aí a grande influência africana, a grande influência indígena contribuindo para a existência de novas palavras e até a forma diferente de pronunciar essas palavras. Quando a gente pensa na entonação, no som também de algumas palavras, a gente também percebe que o nosso português é diferente do português de Portugal. Então várias variações existem em relação à língua portuguesa, em relação às línguas que existem no mundo, e essas variações acontecem por diversas influências. E aí nada pode ser desconsiderado, não é superior ou inferior, mas tudo acontece em torno do próprio desenvolvimento do ser humano. E aí para pensar, a PRO traz aí essa expressão, traz essa imagem, onde a gente pode observar um diálogo acontecendo, e a gente vai refletir aí sobre a importância da língua, a importância em saber sobre as variações da língua. Então a linguagem possui variantes linguísticas com o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos, e aí é muito importante saber diferenciar essas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Aí a gente vê a mulher fazendo aí uma entrevista de emprego, né? E aí ela fala, olha, eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o empregador diz, e o português? Aí varia. Então a gente percebe aí já uma utilização, digamos que fora dos padrões considerados corretos da utilização da língua portuguesa. Esse trecho aí faz uma crítica, né? A necessidade de sabermos a nossa própria língua, mas também reflete aí sobre a importância das variações linguísticas. E a gente percebe essas variações acontecendo o tempo todo. No próprio Brasil, que tem aí uma extensão territorial muito grande, a gente já percebe variações relacionadas a expressões, as palavras, a forma de pronunciar entre estados e às vezes até entre cidades. E nós percebemos aí como a língua é algo vivo, é algo que se modifica, é algo que agrega diversas características e permite aí as suas variações e essas mudanças. E aí para falar dessas variações linguísticas e entender, não é que dentro das variações existem adequações na utilização da língua, não se trata aqui de defender ou de acusar um tipo de linguagem, considerar superior, inferior, certo ou errado, mas de perceber que as variações da língua, as variações linguísticas, elas podem ser adaptadas e utilizadas dependendo do contexto, dependendo da necessidade. A gente vai assistir a um vídeo agora que tem como título aí, ó, o que é a linguagem formal. Você sabe o que é a linguagem formal? Preste atenção aí, ó, de olho no vídeo que vai passar nesse instante. Sabe a Isa do 5º A? Olha, ela foi convidada para representar a escola dela em um evento lá na Câmara Municipal da cidade. Não é legal? Ela vai falar sobre as questões da escola, sobre os projetos que os alunos vêm desenvolvendo e sobre o papel dos professores nesse trabalho. Nossa! E se fôssemos eu ou você, será que a gente ia dar conta dessa responsabilidade? Claro, né? A gente ia se preparar do mesmo jeito que a Isa está se preparando. E ia cuidar de todos os detalhes para fazer uma boa apresentação. A começar da nossa roupa, num evento desses, acho que não ia pegar bem a gente chegar lá de short ou de regata, né? Aí, resolvida a questão da roupa, a gente ia ter que começar a se preocupar com o texto, com o que a gente ia falar. Oi, galera! Acho que não ia pegar bem. Então dá para a gente se apresentar num evento desse tipo, como se estivéssemos entre o nosso grupo de amigos ou com os membros da nossa família. Temos que usar uma linguagem formal. A gente não precisa ter medo da linguagem formal, não, sabe? Porque a linguagem formal não é falar difícil, de um jeito que ninguém entende. Falar formalmente é usar a língua de uma forma correta, respeitosa e educada. A Isa não vai entrar no plenário da Câmara Municipal e se dirigir a uma plateia que ela nunca viu antes, chamando todo mundo de turma. Provavelmente ela vai se apresentar, tratar as pessoas por senhoras e senhores, talvez até use vocês, mas com certeza ela adotará um jeito mais formal de se expressar. Em uma situação como essa, que a Isa está vivendo, é importante saber usar o registro formal. Mas a formalidade da fala ou do texto escrito não está restrita a um evento em uma Câmara Municipal. Claro, sempre que estivermos nos dirigindo a interlocutores com que não temos alguma intimidade ou pessoas que acabamos de conhecer, é importante usar o registro formal. Se, por exemplo, compramos alguma coisa na internet e o produto chega com defeito, a gente vai ter que escrever um e-mail para a empresa solicitando a solução. E, nesse e-mail, nós vamos usar a linguagem formal. Ué, a gente não sabe nem quem vai ler a mensagem. A gente tem que se mostrar formal numa comunicação como essa. Todos nós somos capazes de usar o registro formal. Como eu disse, usar esse tipo de registro não significa que temos que parecer o que não somos. Eu, a Isa ou você até podemos cometer um ou outro engano na hora em que a gente estiver falando com uma plateia. Tipo, sei lá, um plural que não sai direito, uma concordância meio esquisita. Cada um é cada um, tem o seu jeito de falar. Claro, todo mundo quer falar direito, quer se expressar bem, mas a língua é muito dinâmica e ela exige que a gente esteja constantemente aprendendo a usá-la. O importante é saber o seguinte, usamos a linguagem informal em situações familiares, com pessoas com quem temos intimidade, em que há uma relação de carinho e cumplicidade. E usamos a linguagem formal quando tratamos com audiências desconhecidas, com quem não temos laços afetivos, mas a quem devemos respeito. Uma apresentação como a da Isa, uma palestra, um jornal escrito, um telejornal, um livro didático. Repare, todos esses meios de comunicação usam linguagem formal. E você, consegue pensar em outros meios de comunicação em que a linguagem formal é a mais adequada? Que tal pensar nisso e fazer os exercícios desta aula para garantir que o tema ficou claro? A gente se vê por aí, hein? Até mais! Sabe a Isa do quinto ar? Pronto, observando o vídeo, aí a gente percebe a definição para a linguagem formal e para a linguagem informal. E percebendo nessas definições em relação às variações linguísticas, a gente entende a necessidade em conhecermos, em nos aprimorarmos em relação à língua portuguesa, dentro aí das visões formais e informais, para termos a possibilidade de adequar a linguagem ao uso que ela é o principal instrumento, que é a comunicação. Então, dependendo de com quem eu estou falando, dependendo do local que eu estou falando, ou que eu estou me comunicando, a linguagem vai sofrer alterações, recebendo palavras diferentes, recebendo expressões diferentes, para que esteja adequada ao momento. E o principal, lembra que a Pró falou, o principal objetivo da comunicação é ser entendido, é que o texto, é que a mensagem seja compreendida, ela seja entregue de forma a ter uma interpretação correta daquilo que está sendo comunicado. E aí, a Pró traz esses questionamentos, para a gente lembrar, recordando do que foi passado aí no vídeo. Você sabe o que é linguagem formal? Olhem só. E linguagem formal? Segundo o que a gente já observou aí, a linguagem formal, também chamada de linguagem culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. E aí, muitas pessoas atribuem à linguagem formal falar difícil, né? Mas o principal objetivo da linguagem formal é tratar, envolver as palavras de forma correta, de forma que essas palavras, elas estejam aí baseadas nas normas, nas regras gramaticais. Então, tem que ter a concordância correta, o significado correto dentro de cada contexto, a pronúncia correta. Então, existem aí diversas definições que estão aí junto à utilização da linguagem formal. Lembrando aí que ela vai ser utilizada num momento, né? Ou com pessoas que você não tem um grau de intimidade, é para falar com autoridade. Então, para se expressar em determinados momentos, que são diferentes dos momentos onde você vai poder utilizar a linguagem informal. E aí, para observarmos a linguagem formal, a gente entende aí que linguagem formal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais, né? De uma forma aí mais livre, né? Não tão apegada àquilo que se considera correto diante das regras na nossa língua portuguesa. Então, é uma forma mais espontânea, mais livre, mais simples de se comunicar. E aí, o mais importante é percebermos que vão existir momentos, né? E pessoas aí que vão permitir a utilização de uma linguagem ou de outra linguagem. E aí, quando a gente fala em linguagem informal, que é a linguagem aí que a gente vai utilizar no nosso dia a dia com pessoas que temos mais intimidade, né? Com pessoas que não vai ser, neste momento, exigido o apego às regras gramaticais e à utilização correta das palavras em seu sentido real, em seu sentido objetivo, a gente vem entender, então, que são gírias. Já ouviu falar em gírias? As gírias são variações da língua utilizadas num contexto informal. São palavras ou frases não convencionais, as quais são utilizadas em algumas regiões e culturas, por determinados grupos ou, né? Ou e ou classes sociais. Lembra aí que a Pró falou que a linguagem, ela é influenciada por diversos aspectos, né? Por aspectos históricos, culturais, regionais, então, as gírias entram dentro desse processo de variações linguísticas e sofrem aí também diversas influências, porque vão ter gírias próprias em relação aos tempos, em relação também aos locais, né? Então, tem gírias da Bahia, tem gírias que são utilizadas pelas pessoas em São Paulo, então, a gente já percebe também essa variação acontecendo dentro das gírias. E aí, como é que as gírias, elas aparecem? De onde elas surgem? Elas são criadas no intuito de substituir termos formais da língua, ou seja, não podem ser interpretadas de maneira literal, elas não podem ser interpretadas no sentido real. Olha só, no sentido denotativo, e sim, em seu sentido conotativo, ou que a gente acabou de aprender no sentido figurado. As gírias, elas são próprias de uma determinada época e muitas vezes deixam de existir quando cai em desuso. Então, elas surgem pela própria movimentação natural da língua, do processo de evolução e desenvolvimento da língua, e aí, em muitas situações, elas também deixam de existir, novas gírias aparecem. E isso também varia em relação aos grupos sociais, em relação à localização desses grupos sociais, para que as gírias permaneçam, se modifiquem, né? E façam parte do contexto aí dos diálogos, do processo de comunicação. A própria imagem aí, com algumas gírias, para a gente já ir se associando, né? Os nossos pensamentos e o nosso entendimento do que é que são gírias, de forma prática. Então, a gente pode perceber aí, ó, pode parar de caô. Estou muito bolada hoje. Lembra daquela parada? Já é, meu irmão. A gente percebe aí palavras e expressões que são consideradas gírias, e surgem, né? Com um sentido aí, com um notativo, não um sentido real das palavras, para facilitar o processo de comunicação, ou para permitir o processo de comunicação em determinados grupos. E aí, a PRO colocou aqui para saber mais. Então, além de tudo isso que a PRO já explicou sobre gírias, é importante a gente observar que algumas gírias podem surgir de palavras estrangeiras. Por exemplo, a palavra brother, né? E aí, meu brother? Ou, e aí, brother? Que significa irmão, em inglês. E aí, é uma gíria, né? Utilizada por grupos para indicar um grande amigo. Então, você chama de brother aquela pessoa que você considera um amigo importante. E aí, esse fato, nesse fenômeno de utilizar uma palavra que pertence a outra língua e vai transformá-la aí numa gíria, numa expressão. Nós chamamos de estrangeirismo. E continuando aí, a gente vê também outras formas, né? Da palavra ir se modificando e receber influências. Além aí do estrangeirismo, a gente observa a existência do neologismo, que estão intimamente relacionados com as gírias, pois significa o criação de novas palavras, as quais suprem determinadas lacunas da língua. Por exemplo, a palavra internetês, ou seja, a linguagem da internet. Então, são palavras que surgem, né? Para definir, para explicar determinadas situações que vão acontecendo diante do próprio desenvolvimento da sociedade, que até então, né? Não tem aí conceitos ou palavras que definam essa situação. Então, a gente já vê a utilização do exemplo internetês para se referir à linguagem que vem da internet. E aí existem tipos diferentes de gírias. A protraz essa tirinha aí para a gente observar, né? De que, dependendo da profissão, dependendo, às vezes, do grupo social, da idade, as gírias, elas podem fazer parte aí de diálogos de alguns e de outros não. Nessa tirinha aí, a gente vê um médico conversando com o seu paciente. E aí ele diz assim, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o paciente fala, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí o médico explica, ah, não se preocupe, é só um furúnculo. E aí agora ele utiliza no final a expressão que torna, né? Que explica o que ele falou anteriormente. Mas o que a gente pode observar? Por que será que o paciente, num primeiro momento, não conseguiu compreender o que o médico lhe passou, né? O que o médico lhe comunicou? Porque existem aí nesse processo de comunicação, palavras e expressões que são próprias da linguagem do médico. Mas para a linguagem do paciente não se tornou acessível, não se tornou compreensível. Então, de certa forma, todos os grupos sociais possuem certa quantidade de palavras ou expressões que usam em seu ambiente. E aí estas são chamadas de gírias de grupos. E as gírias de grupos podem estar associadas a diversas situações, né? A idade, o grupo social, a localização, a profissão, diversos grupos que vão sendo formados e que constituem a sociedade. E aí a gente não pode deixar de falar do jargão. E o jargão, no caso, ou gírias profissionais, designa palavras ou expressões específicas utilizadas por um grupo, sobretudo no meio profissional. Então, palavras que são utilizadas aí por grupos específicos de profissionais, a gente chama de jargão ou gírias profissionais. E existem também o calão. O calão aí já é uma gíria popular que designa palavras ou expressões vulgares, né? Palavras e expressões consideradas, às vezes, inadequadas. Os xingamentos, os palavrões. Ou seja, uma forma de gíria com palavras ou expressões grosseiras. E aí a Pró traz aqui alguns exemplos de gírias, né? Para observarmos nas expressões, né? E também nas palavras. E aí, junto a essas gírias, a Pró trouxe também os significados, tá certo? Então, por exemplo, pagar mico. O que significa pagar mico? Situação em que a pessoa sente vergonha ou passa, né? Vergonha. Cabeça dura. Pessoa muito temosa. Ah, que fulano é cabeça dura, viu? Quer dizer que ela é temosa, né? Que ela é insistente. Tapar o sol com a peneira. Que demonstra ineficiência ou negligência. Quer fazer uma coisa que, né? Tá vindo que não vai conseguir fazer ou é impossível esconder aquilo. Então, vai resultar ineficiência e negligência. Então, tapar o sol com a peneira. E gente fina. Gente, ah! Ah, fulano é gente fina. Isso significa que aquela pessoa é simpática, né? É educada. Sangue bom. Ah, eu conheci alguém sangue bom. Uma pessoa que se pode confiar. E rei na barriga? Ah, ele tem o... Parece que ele tem o rei na barriga. O que quer dizer essa expressão? Pessoa que se acha mais importante do que os outros, né? Agora, a gente vai observar alguns exemplos de gírias em relação a palavras. Ah, um canhão. Uma pessoa que fala assim, ah, aquela mulher é um canhão. Quer dizer que é uma mulher feia, né? Considerada feia. Aí também, e aí, cara? Olha só a palavra cara aí. É um vocativo para amigo. Uma forma de chamar, né? Um amigo ou um colega. E coroa? Olha só. Ela é coroa. Quer dizer que é uma mulher mais velha. Ah, eu vou ali jogar uma pelada. Quer dizer o que pelada aí? Vou ali jogar um jogo de futebol. Ah, ó, mil e anos atrás. Quer dizer o quê? Muito tempo. E aí, firmeza? Olha só a palavra firmeza, utilizado com certeza. Então, a gente percebe que as gírias estão, está presente, né? As gírias estão presentes em expressões e também em palavras. E que vão mudando, né? Que vão se diversificando em relação ao tempo, à idade, ao grupo social, à região. E sofrem aí diversas variações. E aí, para aprendermos com a leitura, né? E observarmos aí também de que forma os textos podem nos trazer informação. E nesse caso, há informações sobre as gírias. A PRO trouxe um texto aqui publicado no Folhinha, né? Na parte de dicas e reportagens. E que está disponível aí neste link, tá certo? Aí a PRO vai passar esse link aí. Você pode aí copiar, printar a tela, para depois acessar e observar todos os textos que fazem parte aí dessa parte, né? Dessas entrevistas. E a PRO vai mostrar uma dessas entrevistas para a gente observar a associação das gírias, né? E de como elas são, às vezes, interpretadas e observadas por crianças. Vamos lá? Pronto, acessando através daquele link que a PRO mostrou a vocês. Nós chegamos nessa página aqui, né? Do Folhinha, dicas e reportagens. E a gente observa aí a data, né? O local onde houve essa publicação. São Paulo, sábado, 28 de fevereiro de 2004. A PRO vai fazer aqui a leitura em voz alta. E você pode acompanhar a leitura do texto junto comigo, treinando aí a sua oralidade. Então, vamos lá. Outros modos de palavras. A gíria reinventa a língua porque cria significados diferentes para as palavras. Esmeralda Ortiz, especial para a folhinha. Se liga na mexerica, catimbar. O que significa isso? Para descobrir, a folhinha conversou com 13 crianças de escolas públicas e particulares e perguntou quais gírias usavam. Então, a folhinha pergunta. Por que vocês usam gírias? Aí, Daniel Belieri responde. Por que? É mais da hora. Pedro Henrique Diniz, 12, da escola Olavo Pesotti, responde. Por que dá para falar as coisas em outros modos de palavras? O legal de falar gírias é que dá para entender melhor do que o falar complicado. Tem vezes que as pessoas não entendem muito bem. A folhinha pergunta. Vocês falam gírias com seus pais? Aí, Schellers, mais baixado, de 11 anos, da escola do SESI, responde. Não. Mas já vacilei um monte de vezes. Quando a gente fala, eles querem saber o que quer dizer ou pedem para a gente repetir. E a folhinha pergunta. Como assim? E Schellers responde. Um dia, a minha mãe falou comigo e eu respondi. Estou nem aí. Folhinha, o que seu pai não entendeu? Marina Pereira, de 11 anos, da escola da Vila, responde. Quando eu falei. Paguei mó mico, pai. Ele falou. Mico? O que é mico? E a folhinha pergunta. Gente de sua idade, de 8 anos, usa gírias? E Michelle e Cristina respondem. Responde. Não muitas. E a folhinha pergunta. Você entende as gírias dos mais velhos? E Michelle responde. Não entendo. Pronto. Voltando aí, não é? Para a nossa tela inicial, né? E observando aí o texto que nós acabamos de ler. A gente já logo observa, diante das suas características estruturais, que se trata de uma entrevista. E a gente já percebe isso por conta das perguntas e respostas. A gente já percebeu aí que fazem parte da organização estrutural desse gênero textual. E aí, diante das informações que são passadas através do que se pergunta e do que se responde, a gente percebe aí que as gírias, elas estão presentes em diversos espaços, em diversas situações e também com participantes diferentes. No caso ali, as gírias foram as gírias utilizadas pelas crianças. Então, a gente também observa que em relação à idade, né? Não só ao local e à cultura, ao meio social, mas até à própria idade, as gírias podem ter aí alterações e terem aí essa influência para ter as suas modificações, as suas variações linguísticas. Nesse mesmo link, a gente pode ter acesso a outras entrevistas que complementam as informações sobre gírias e a gente pode perceber essa variação linguística dentro dos contextos aí, principalmente os contextos de fala de crianças e pessoas mais jovens. E aí, para encerrarmos esse momento, a PRO conclui aí com algumas gírias sendo utilizadas aí para expressar o quanto a PRO deseja que essa aula tenha sido proveitosa para você. Lembrando aí que quando a gente observa a utilização das gírias dentro do contexto da linguagem informal, não cabe aqui considerar certo, errado, não é ruim, mas o principal ao compreender a utilização da linguagem é perceber os momentos adequados, as pessoas adequadas para que as variações linguísticas, inclusive as gírias, possam ser utilizadas no processo de comunicação. Então, olhem só, agora é com você, como a PRO sempre termina, mas aí agora a PRO usou algumas gírias para concluir a aula. Estudar é massa, aprender é da hora e fica ligado. Tchau, tchau, turma.